Aê, esse daí é o DJ Braga CL, porra DJ Menor JV, o V de Leto D E aí DJ Gapiru, com essa batida, até o Papa vai embrasar, cachorro Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Bota o dedinho pro alto Vem, vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Vem, vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro beco Hoje quando tá um segredo 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 Tu sabe que assentado é brabo e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sinto o brato de coxa Então vem sarrar em mim que eu sinto o brato de coxa Quero ver se tu é brabo e não aceita meu Levanta a mão pro beco Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Bota o dedinho pro alto Vem, vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Vem novinho, hoje eu tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho no pau Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro beco Tu sabe que assentado é brabo e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sento pra tu de cós Então vem sarrar em mim que eu sento pra tu de cós Quero ver se tu é brabo, então aceita meu Ei, esse daí é DJ Braia ZL, porra DJ Menor JV, o V de Leto E DJ Piruco, vai se apetir, até o papai mozaco So, chenke, uh Chenke, uh Chenke, uh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma